Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard que é o nome do YouTube, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E galera, eu quero falar hoje de um concurso muito top, que tá rolando exclusivamente no Brasil, pros inscritos aí do meu canal e de outros canais tops aí do Brasil. Galera, eu já falei algumas vezes desse jogo, é o League of Angels Fire Raiders, resumindo o jogo, é um jogo extremamente viciante, aonde você tem aí diversos heróis, pra escolher uma composição aí de 5 heróis pro seu time e tentar vencer todos os inimigos, tentar passar aí de várias fases, você equipa seus heróis aí com novos itens, você vai melhorando eles aí com o passar do tempo, é exatamente o tipo de jogo que eu gosto. Vocês podem ver pelo tipo de jogo que eu sempre joguei aí, eu gosto muito de ter oportunidade, de evoluir as coisas, de ficar cada vez melhor, e o League of Angels é um dos jogos que traz mais possibilidades de evolução, você precisa de ter habilidade também na hora das batalhas, na hora de usar as habilidades aí de cada personagem. Se você pesquisar aí League of Angels canal PlayHard, você vai encontrar vários vídeos que eu fiz aí sobre esse jogo, inclusive no meu canal secundário, que eu vou deixar o link do meu canal secundário aqui na descrição desse vídeo, com alguns vídeos aí explicativos sobre o jogo, e vocês vão curtir muito com certeza, se inscreve lá no meu canal secundário, pra dar aquela moral também. E o link pra download do League of Angels é o primeiro link da descrição desse vídeo, o jogo é gratuito tanto pra Android quanto pra iOS, então já vai no link agora, eu recomendo todo mundo que achou interessante pelo que viu aqui, pelo que eu falei, que também curte esse mesmo estilo de jogo que eu, dá uma conferida lá porque o jogo é muito bom, o link pra download, primeiro link da descrição, e vamos falar agora do concurso. Galera, o concurso é o seguinte, vocês vão ter aí até dia 25 de junho, pra gravar um vídeo, e o tema desse vídeo vai ser, por que jogar League of Angels Fire Raiders? Você pode falar aí de pontos positivos do jogo, o que que tem de interessante pra fazer, falar aí do sistema de clãs, do sistema aí de batalhas, de evolução de personagens, como eu falei, o vídeo aí tem que ser muito criativo, tem que ter uma qualidade boa, você tem que divulgar pros seus amigos, pra ter uma quantidade aí de likes, de visualização, boas também. Pra facilitar aí pra vocês, eu vou deixar todas as regras desse concurso, escritas na descrição desse vídeo, junto com o link de download do jogo, você vai subir o vídeo pro YouTube, e vai mandar o link do vídeo, pro e-mail que tá aparecendo na tela, que é loa.canalplayhard.com.br Tudo isso tá escrito aí na descrição, então se você teve alguma dúvida, dá uma lida aí na descrição do vídeo, que sua dúvida vai ser solucionada aí com certeza. E aí você vai falar, porra Playhard, mas por que que eu vou fazer isso? Você chega aqui falando pra eu fazer vídeo aí, falando por que jogar esse jogo, se liga na premiação desse concurso, que não é brincadeira, é coisa séria, e vai dar merda com certeza. Todo vídeo que vocês uparem no YouTube, e conseguir 5 mil visualizações, todos os participantes vão ganhar muitos prêmios dentro do jogo. São itens, diamantes, várias coisas tops, que quem conseguir 5 mil visualizações no vídeo, pode ser um YouTuber aí de um canal pequeno, etc. Às vezes você tem um canal aí, e deu vontade de participar, você vai ganhar muita coisa dentro do jogo. O outro vencedor vai ser escolhido aí, por todos os YouTubers que estão participando aí desse concurso, que no caso sou eu, Gordinho Clash, Nery e Gelly. A gente vai escolher um vencedor, e ele vai ganhar o valor de 500 reais, parceiro. É bastante grana, galera, e se o seu vídeo agradar aí os YouTubers, você ganha 500 reais. Se o seu vídeo for considerado o mais engraçado do concurso, se você é super criativo, se você é zoeiro, BR pra caralho, ruê, 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 ruê. O vídeo mais engraçado vai ganhar 800 reais. O League of Angels quer encontrar os BR zoeiro, eles sabem aí que BR tem fama de ser zoeiro demais. Então o vídeo mais engraçado leva pra casa 800 reais. E pra finalizar o grande vencedor, o melhor vídeo de todos, contando aí número de visualizações, número de likes, qualidade do vídeo, criatividade. O melhor vídeo do concurso inteiro vai levar a incrível quantia de mil reais pra casa. E galera, além de mil reais, que já é um prêmio absurdamente insano, o vencedor aí dessa categoria de melhor vídeo vai poder participar de uma live junto com todos os YouTubers que estão envolvidos aí nesse concurso. Trocar ideia, conversar sobre qualquer coisa. E eu acho esse prêmio muito insano. Essa live vai ser muito top com o vencedor aí desse concurso. E galera, é muito importante que seu vídeo tenha qualidade, que você não filme com uma câmera muito ruim. Hoje em dia todos os celulares aí tem uma câmera boa. Que o áudio esteja dando pra ouvir o que você tá falando. Pra ter como a gente avaliar aí mais fácil e escolher os vencedores aí. O vídeo pode ser você sozinho falando aí pra câmera. Ou então com amigos, você pode chamar dois, três amigos. Pra ficar aí um pouco diferente da maioria das pessoas. Eu não tô de zoeira com vocês aqui. Esse é um concurso sério. Tem prêmio de 500, 800, mil reais. É muito dinheiro. E o jogo, como eu já falei muitas vezes, o League of Angels apoia muito o Brasil. Eles querem ver a comunidade do Brasil se é insana mesmo. Igual todo mundo fala. Se vicia nos jogos e jogam muito. E sempre buscam aí o top, o ranking. Sempre querem ser aí os melhores dos jogos. Então eles estão fazendo esse concurso aí pro Brasil. Vamos fazer o seguinte. Vai na descrição, baixa o jogo agora que eu vou finalizar o vídeo agora. Dá uma lida no concurso que tá na descrição também. E na hora que você for baixar o jogo. Manda uma avaliação no aplicativo lá. Coloca cinco estrelas. Fala que o jogo é top. E escreve lá, agradece pelo concurso que eles estão fazendo no Brasil. Fala lá que Bruno PH, que Playhard, falou que o jogo é insano e agradece por esse concurso. Que com certeza desse jeito eles vão ver a força aí do povo brasileiro. E vão fazer muitas outras coisas. Quem sabe até melhores que esse concurso muito top que vai rolar aí no Brasil. Nessa hora a gente consegue perceber que a gente tá fazendo a diferença no mercado de jogos aí brasileiro. Dá uma conferida lá que o jogo é realmente top. Canal Playhard, valeu, é nóis. Fui. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma